Como a gente estava falando agora da Copa do Brasil, das equipes pernambucanas só faltava o Náutico entrar em campo. Entrou em campo e fez muito bonito o time do Náutico, foi até o Rio Grande do Norte, despachou o Santa Cruz, o Timbu fez 3x1 e se classificou direto para a segunda fase da Copa do Brasil. Acompanha aí com a gente os gols da partida da vitória do Náutico, 15 minutos do primeiro tempo, cruzamento do Jefferson e o Cezinha, o Cesar Marques, o zagueiro que fez a estreia, de cabeça colocou para o gol 1x0, no segundo tempo o empate aí do gol do Binho, atacante do time do Santa Cruz, 1x1. Depois o Náutico fez outro gol, o Eduardo Ramos dividiu essa bola, ela sobrou com o Auremir que bateu cruzado e aí o Danilo colocou para dentro, a bola ia para o Derley também, mas aí o Danilo fez contra. Outra vez Jefferson no cruzamento, Siloé pegou a sobra, rolou para trás, Derley fez o terceiro do Náutico, o Náutico venceu a partida 3x1, o resultado foi bom porque eliminou o jogo da volta, o Sport também eliminou a volta, o Sport já está na capital pernambucana e aí semana que vem é semana de clássico entre Náutico e Sport, então essa folguinha aí para o Sport e para o Náutico não ter que jogar na quarta-feira. Providencial, hein, Rodrigo? Foi, agora o Náutico vai esperar o vencedor do jogo entre Fortaleza e Comercial do Piauí, o Comercial perdeu o primeiro jogo em casa por 3x2 para o time do Fortaleza, né, o Fortaleza agora tem a vantagem nessa segunda partida lá no Ceará, Vanessa, e aí pode pintar um clássico, nordestino é o que tudo indica, Fortaleza e Náutico, o Sport pega o Paissandu na segunda fase e o Náutico tudo indica deve pegar o time do Fortaleza, mas ainda tem o Ipiranga pela frente. É um desgaste a menos.